Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no Faça Você Mesma de hoje eu trouxe o passo a passo dessa linda corujinha porta recados. Ela tem o suporte da caneta aqui embaixo e o recadinho você pode colocar tanto aqui dentro no corpinho como aqui fora nas asinhas, dessa forma. Se você não for inscrito aqui no canal ainda se inscreve pra não perder os vídeos novos que tem toda segunda, quarta e sexta e pra não perder os vídeos que já tem no canal que já tem bastante vídeo legal também. O molde pra fazer essa corujinha eu já tô deixando disponível pra vocês em tamanho real gratuitamente lá na minha rede social, tá bom? Eu tô deixando sempre aí embaixo na descrição do vídeo o link das minhas redes sociais, todas elas são criatividades da Dê. E aproveita pra me seguir lá no Instagram também pra vocês não perderem todas as novidades, tá bom? Meu Instagram é arroba criatividades da Dê. Beleza gente? Se você já gostou já clica no gostei, já vai colocando aí nos comentários o que vocês acharam, então vamos começar. Então pra começar você vai pegar um CD e você vai encapar esse CD, tá bom? Então eu já colei aqui o EVA de um lado, tá? Pra adiantar. Você vai só pegar o CD, colocar em cima do EVA, arriscar em volta com palestinho de churrasco e cortar. Aí você vai fazer isso duas vezes, né? Pra ter o EVA pra colar dos dois lados. Então eu vou colar o outro lado aqui pra vocês verem. Tô utilizando cola pra EVA mesmo da Permabonte, tá? Corta algumas sobras se ficar assim na lateral, tá? Prontinho. Todos os EVAs que eu vou utilizar, gente, eu já sombreei com giz pastel, tá vendo? Ó, esse branquinho aqui na lateral. Aqui no canal eu já ensinei a fazer esse sombreado, tá bom? Tem um vídeo bem detalhado só explicando como eu faço. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui em cima, ó. É só você clicar aqui mesmo pra ir lá direto assistir, tá? Agora você vai pegar outro círculo. Eu peguei aqui um lilás bem clarinho, tá vendo? E aí eu também cortei no mesmo tamanho do meu CD, certo? Aqui eu já sombrei essa parte de baixo. Aí você vai usar só meio CD, tá? Você vai utilizar só a metade. Então, posiciona bem certinho e aperta bem aqui no cantinho. Ficou certinho, agora você corta. E agora eu vou sombrear só essa parte aqui, tá? O giz pastel que eu tô utilizando pra sombrear é esse daqui, ó. Tá vendo? É o pastel oleoso. Esse daqui você encontra lá na loja da EVA IT. Inclusive, todos os EVAs que eu tô utilizando são lá da EVA IT. Todos os contatos sempre estão aí embaixo na descrição do vídeo, beleza? Agora você vai vir em qualquer um dos dois lados e vai colar assim na beiradinha, tá? Você vai colar só essa curva aqui, só a parte de fora. Essa parte aqui de dentro você não cola, tá? Então, esse lilás aqui escuro, esse roxinho, eu sombrei com branco. Esse lilás clarinho eu sombrei com rosa. Agora eu vou pegar as duas bolinhas dos olhinhos e vou alinhar bem aqui no meio, encostadinho aqui nessa parte rosa que é o corpinho, tá? Vou deixar bem certinho assim e vou colar. Agora eu vou pegar as bolinhas pretas dos olhinhos, vou colar aqui no centro também. Essa parte branca aqui do olhinho, eu sombrei com esse beijinho aqui, tá vendo? Ele é bem clarinho. E o olhinho preto aqui, essa bolinha preta, eu sombrei com branco, tá? Agora a gente vai colar as asinhas. Sempre essa parte aqui, ó, ondulada, é virada pra dentro, tá? Aí você vai passar cola aqui nessa parte de fora, nessa curvinha aqui fora. E aí você vai colocar ela deitadinha assim, ó, quase encostadinha aqui no olhinho branco, tá? Deitadinha aqui na beiradinha do CD, tá? E aí você vem do outro lado, cola direitinho também na mesma posição. E aí você vem agora com o narizinho. Eu sombrei com laranja mesmo, tá? Esse narizinho você vai colar só nessa parte rosinha, nessa parte do corpinho que tá solto aqui, tá? Aí aqui em cima, ó, você pode ver que tá todo abertinho, tá? E agora a gente vai fazer o lacinho da nossa corujinha. Essa parte do lacinho eu já deixei lá no molde pra vocês. Então você vai pegar aqui, ó, vai dobrar ela pra cá, tá vendo? Ó, desse jeitinho. E aí você vai pegar essas duas pontinhas e vai jogar lá pra frente, desse jeitinho. Tá vendo, ó? Aí ele vai fechar aqui o lacinho aqui no meio bem certinho. Posicionou assim, tá tudo certinho. Agora você vem com uma tirinha com um centímetro de largura e oito centímetros de comprimento. Ah, gente, esse lacinho eu sombreiei com branco e a asinha também com branco, tá? Esse aqui eu sombreiei com rosa. Passa a cola na pontinha. Cola aqui atrás. Dá a volta, cola e corta o excesso. Prontinho. Agora é só colar o lacinho aqui em cima. E aí agora a gente vai fazer o pezinho. O pezinho vai ter o porta-caneta ou o porta-lápis, tá? Você vai pegar esse pedacinho aqui de EVA que também tá lá no molde pra vocês. Eu sombreiei só os cantinhos aqui, tá vendo, ó? Porque é só isso daqui que vai aparecer. Essa parte de trás você vai só enrolar. E colar. Cuidado pra não deixar muito apertadinho. Se você quiser, você já pode vir medir com a caneta mesmo, tá vendo, ó? Sempre deixa mais larguinho, tá? Passa a cola, cola a beiradinha. Prontinho. Essa emenda você vai deixar virada pra trás. Então, posiciona ela lá pra trás. E aí você vem com os pezinhos e você vai colar assim, ó. Aqui em cima da emenda e dando a voltinha. Tá vendo, ó? Ele vai dar a voltinha desse jeitinho assim no tubinho, tá? Pode começar colando aqui na emenda, ó. Fica até mais fácil você colar aqui na emenda. E aí você vai dar a volta. E aí a emenda já vai ficar lá atrás, tá? Segura pra ele colar. Faz a mesma coisa do outro lado. Ó, ele vai ficar desse jeitinho, tá vendo? Aí agora você pode passar a cola instantânea aqui em cima, ó. Em cima mesmo do pezinho, tá? E colar assim, ó. Tá vendo? Você vai colar desse jeitinho aqui embaixo, tá? Dá uma leve viradinha. Colou direitinho. Agora você vai pegar uma tirinha pra fazer esse acabamento aqui do lado. Eu vou colar uma tirinha de EVA, mas você pode colar meia pérola também, se você preferir, tá? Então eu cortei uma tirinha de EVA aqui bem fininha. Que seja mais ou menos essa distância aqui, ó. Tá vendo? É pouca coisa menos do que um centímetro. E aí você começa a colar, vai colando e vai dando a volta. Pode ir colando com a cola instantânea mesmo, tá? Prontinho, gente. Então eu já finalizei a colagem da minha tirinha de acabamento, tá vendo? E aí a minha peça já está finalizada. Agora você pode ou colocar uma tirinha aqui em cima, pra você pendurar ela na parede, sabe? Em algum lugar pra deixar de enfeite pendurada. Ou você pode colar ima aqui atrás, ima de geladeira, ó. Peguei dois pedacinhos de ima de geladeira. Vou colar com cola instantânea mesmo. E aí fica bem firme. E aí dessa forma o nosso porta-recado já está finalizado. Vocês podem mudar a cor, colocar algum detalhe que vocês queiram. E além de uma peça super útil, também uma peça decorativa que fica super fofinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei pra eu ficar sabendo. Coloca aí embaixo nos comentários o que vocês acharem. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês. E se vocês ficaram com alguma dúvida, também deixem aí nos comentários. Que assim que possível eu estou respondendo, tá bom? Fica à vontade pra compartilhar esse vídeo. Muito obrigada. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.